E aí gente, beleza? Aqui é o João hoje. E bom, a gente vai começar aqui a nossa série de Pokémon Gaia Randomizer. É, não tem mais nenhum desafio, é só Randomizer mesmo. E bom, essa versão aqui foi randomizada pelo HID, o canal dele tá aí na descrição. Eu tava falando no grupo sobre o Gaia Randomizer, aí ele foi lá e se ofereceu pra randomizar o jogo. Então muito obrigado. E o download do jogo tá aí na descrição. E se o link do download tiver compido, é só entrar no grupo do WhatsApp, que lá eu mando. Tipo, se eu pedir eu mando lá, eu ou o HID ou outra pessoa que tiver. Então, bom, eu vou às vezes dar uma pausa, na verdade eu tenho que testar uma coisa, mano, peraí. Deixa eu ver se eu clicar aqui, ele deu uma bugadinha, não sei. Eu vou ter que ver uma coisa aqui agora, só pra testar um comando do controle. Ok, tá funcionando de boa. Então, me perdoem se vocês estiverem ouvindo um barulho no fundo, é porque tá tendo música aí, tipo, já é terça-feira. E bom, é, o nome dele é o professor Redwood, né mano, Madeira Vermelha, grandíssimo. Então, bom, olha só, já viu aí que tá randomizado, que normalmente era pra ser outro Pokémon, eu acho que não era o Pichu, né. Então, bom, já vou também ir tirando várias prints assim, pra caso eu precisei colocar na thumb. Então, bom, seremos o garoto nessa jornada. E meu nome vai ser Joãoji mesmo. Então, cadê aqui? Joãoji. Beleza, dessa vez eu sou o Joãoji Leatório, não dá pra colocar isso tudo, então vai ficar só Joãoji mesmo. Então, sim, este sou eu, eu sou o Joãoji. Então, beleza. Como vocês sabem, né, a gente tem que falar com isso aqui antes de tudo, né velho? Tá bom, Dust tome, ok. Eu tô usando a velocidade de 8 mesmo, eu sei que algumas coisas não vai dar pra ler direito, mas é a vida, né velho? A vida é feita de altos e baixos. No meu caso é mais baixo do que alto, mas é feita de altos e baixos. Então, bom, vamos descer por aqui pra falar com essa velhinha, né. E, bom, é, eu acho que a maioria das coisas tá randomizada, eu só pedi pra ele não randomizar os líderes, porque aí é apelação demais também, né mano? Imagina se fosse um naslock, velho, e pior que eu pensei em fazer um naslock, só que eu fiquei com medo. Mãe, posso dormir com isso aí? Tô com medo do naslock. Foi quase isso. Então, agora temos um, é um, sei lá, esse sapato de corrida aí que eu esqueci o nome, Running Shoes. Então, tá bom. E por último, uma terceira pessoa, tá bom, ó, agora, olha aí, olha só o que aquela menina vai fazer, ela vai simplesmente fugir. Até hoje eu não entendi o contexto disso aí, vamos tentar entender. Tá, não entendi muito bem. Mas, bom, como vocês podem ver na thumb ou sei lá onde, mas esse aqui é um vídeo pra vocês escolherem o meu inicial, que nem eu sei quais que são. Bom, eu ainda não vi, então na thumb eu acho que eu vou colocar alguma coisa aleatória, não sei, mas, bom, como vocês podem ver aí. Primeiro, eu só vi o do meio, mas esse aqui é o Trapinch. Hum, Trapinch é legalzinho. Gible, também é legal. E por último, Inkey. Ok. Tá, bom, essas são nossas escolhas. Se eu pudesse escolher um, assim, pro começo, eu acho que seria o Trapinch, porque o primeiro ginásio é fada, velho, e os outros já levam de começo. Mas, bom, eu não sei se as revoluções estão randomizadas, eu não perguntei isso, mas, bom, escolha um aí meu inicial, porque no próximo episódio, que provavelmente vai sair amanhã, eu continuo. Então, falou.